Prepara a porra toda No toqueiro chegou A mais de mil por hora Passando na sua frente O clima fica tenso Barulho de corrente Vê seus ativos Tudo que toque sem ideia Seja cavalo ou avô ou mustang Eu deixo da venda vai São todos a penitencião No toqueiro vai te pegar Se não se comportar direito O inferno vai passear O teu marido que eu sou pra levar Se é que você tem coragem O espírito da vingança Acelera e acelera Voltando fogo na cidade Já não bastava ser um personagem Cês ainda tinham que me pôr no rap Porra o Otaku é mesmo uma desgraça Se acalma, relaxa Dead Então vamo lá Qual HQ é o Dead deve usar? Vou falar outra vez que matei igual da má A lista é longa então me deixa começar O quarteto foi pra falar A areia tiro na cara Isso pode ser tenso Foi só o que esse meme O cara que virou piada logo Você não é nada Sem sua popularidade cê morria há muito tempo Sei que cês tão gostando de escutar Agora chegou a vez dos ligadores Que no meio da minha era usar Cês apanham mais do que vingos nós não Aqui me dá mais tempo aí vem Nem termina a história porra Que se foda Eu vou cantar é na ponte mesmo Bora lá Pra resumir tá geral debaixo da terra Eu sei que eu pareço um herói Mas sou muito mais pau no cu Se perguntarem a melhor parte dessa merda Vês vão falar que com certeza é a Duani Interpretando Dead Bull Jus de saco as próprias mãos O destino irá lutar Assim como desejar Se você não sabe então Quem nós somos A sombra das fãs A liga entre o homem e o amor É bem melhor do meu jeito então Saia já do meu caminho Reconheço cada um dos meus erros Pode deixar a resolução de A visão mais do seu pai que sou velha Se alguém tão do seu pai me destrói Ser quem sou eu que me faz um gerói Pai